Amor, vou na casa da Mirma. O quê? Vou na casa da Mirma. Ah, olha, vamos juntos, tá? Deixamos só encerrar o computador. Amor, apenas vou ver o bebê. Eu sei, querida. Não posso te deixar andar na rua sozinha, não é? Temos que ir junto para a casa da tua irmã, amor. A rua está tão perigosa. Há tantos malandros por aí. Nós vamos juntos. Mas, amor, você não se cansa. Vaz comigo na praça. Vaz comigo na casa da minha mãe. Me proibiste estudar, me proibiste trabalhar. Não posso ter amigas. Não posso falar com as vizinhas. Quando sai, o senhor está sempre atrás de mim. E quando o senhor vai trabalhar, me trancas aqui dentro. Como é que vamos viver assim? Calma, amor. Calma, tá? Pô, não te estressas. Olha, eu só quero o teu bem, querida. Eu só quero te proteger. Garantir que estejas bem de saúde e tudo mais, tá, querida? Olha, agora vamos para a casa da tua irmã que já estamos atrasadíssimos. Não precisa. Não precisas. Vou pedir a minha irmã para vir aqui. Não precisas. Então, tá? Sendo assim, vamos ficar aqui em casa namorar mais um pouquinho, tá? Agora vai, vai, vai. Desapareça, tá? Vou só terminar um trabalho aqui. Vai, vai. Vai, apreensa. Eu estou cansada disso. Bem, já, tu vai ficar aqui em casa trancada. Eu vou levar a chave mais uma vez, né? Para garantir que tudo esteja seguro aqui em casa. Quando eu chegar no trabalho, ligo para ti. Vamos falar durante uma hora. Depois eu volto a ligar para ti para fazermos um videochamada, tá? Garantir que estás aqui em casa e sozinha. Ah, e tens que me mostrar todos os compartimentos de casa, tá, amor? Olha, eu bloqueei alguns canais da televisão, não é? Agora só tens boneco. Vais poder assistir boneco para te divertir mais um pouquinho. Ah, ué. Mas se quiseres ligar a televisão, tens que ligar para mim antes, tá? Porque eu mudei o código. Ah, querida. Tu vais ficar bem, não é, Vaz? Ah, vai lá. Sorria para mim, vai. Sorria, bom marido. Ah, vai lá. Beijinho, beijinho. Ah, tchauzinho, tá? Tchau, 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 tchau.